Gente, não repara a minha unha, a minha mão e minha unha, porque eu tô fazendo minha unha, né? Eu acabei de fazer a do meu pé, olha que lindo. E agora eu vou fazer da minha mão. Então, isso aqui sabe o que que é, gente? É meu iPhone! Comprei meu iPhone C pelas Casas Bahia. Eu parcelei, eu comprei ele no carnê e eu parcelei em oito vezes, tá? Os juros, o valor do celular era R$3.000. E de juros eu paguei R$560, R$562, acho que foi R$562, né? Então, deu R$3.560 e alguma coisa. Acho que foi R$3.560, depois eu vejo direitinho e passo pra vocês. Gente, compensou demais eu comprar esse celular, porque antigamente os juros da Casas Bahia era abusivo. Eu comprei esse celular aqui, que eu tô usando, eu fiz em 18 vezes de R$300 e poucos reais, gente. Era abusivo os juros. Hoje em dia não, só foi R$500 e poucos de juros, gente. Aí compensa. Eu recomendo muito comprar, viu? Pelo boleto, eu não dei entrada, tá? Foi R$300, minha parcela vai ficar oito vezes de R$445. Eu vou ver direitinho e passo pra vocês. Agora eu vou abrir aqui o celular com vocês. Ah, tô muito feliz. Gente, acabou de chegar. Aqui, minhas coisas tudo bagunçadas. Aqui, olha que lindo, gente. Olha que lindo, meu iPhone. Eu comprei pelas Casas Bahia, tá? Ele é... Deixa eu ver aqui o que se tá aparecendo. Deixa eu ver se parece os gigas. Eu vou abrir aqui direitinho e aí eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, gente, eu vou abrir aqui. Ele é de R$200. É porque aqui não dá pra ver. Deixa eu tirar aqui os negócios pra mostrar pra vocês. Acabou de chegar meu celular, gente. Tô aqui fazendo minha unha. Aí o homem gritou lá, fui correndo. Então, compensou demais? R$500 só de juros é muito pouco. Porque antigamente, nossa senhora, eu pagava dois celulares. Duas... Eu paguei dois celulares, gente. Na Casas Bahia. Por causa desse negócio de juros. Deixa eu tirar aqui. Tô tirando aqui o papel. Gente, olha aqui, ó. 128 gigas. Deixa eu abrir. Não, não tem que... Ai, gente, tô muito feliz. Aqui, ó. Olha que lindo, gente. Olha que maravilhoso. Aí vem aqui, ó. As coisas aqui é o manual que tem, né? Olha que lindo, gente. Ele é do tamanho do meu. Deixa eu ver aqui que eu tô usando. Eita. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Deixa eu ligar. Então, gente. O meu próximo vídeo já vai ser no meu celular novo, tá? Aí vem o carregador normal, né? Normal, se esvagabundinho. Um fone de ouvido. O fone de ouvido é normal, tá, gente? É de coisa, não é de... Aquele exportativo, não. E é isso, gente. Esse daqui foi o meu celular novo. Tô muito feliz. Compensou demais. Eu vou terminar de pagar ele em maio. Mas eu vou dar um antecipado esse mês. Então, provavelmente, eu vou terminar... Pera aí. Eu vou pagar duas esse mês. Outubro. Aí vai ficar... Outubro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. É em maio. Em abril eu termino. Aí eu vou ver se... É, porque eu já vou antecipar duas agora. Então, gente. É super rápido. Daqui a pouco, quando eu terminar de pagar esse daqui, eu já vou comprar outra coisa pra mim. Acho que o MacBook. Porque compensou, gente. Os juros, antigamente, na Casa Bahia, era muito abusivo. Esse celular que eu tô falando aqui, eu paguei ele 18 vezes de 300 e poucos reais. E esse daqui, não. Foi 500... Foi 560 de juros. Eu parcelei oito vezes de 445 reais sem... Sem... Como é que fala? Sem entrada. Não da entrada, tá? Mas como é que eu fiz isso? Eu entrei... Deixa eu explicar já pra vocês como que é o procedimento. Vocês vão entrar lá no site das Casas Bahia. Vai colocar lá, é... Falar com o WhatsApp. Uma coisinha, vai até esquecer o WhatsApp. Você vai clicar lá, vai aparecer as lojas da sua região. Você vai conversar com eles e vai falar que quer comprar pelo Carnê. Aí eles vão analisar, né? Vai fazer análise e vão mandar o link pra vocês fazer o... É... Pra você comprar. Feito a compra, eles vão analisar. Se for aprovado, já chega. Era pra chegar dia 9... Eu comprei dia 20... Dia... Eu comprei dia 29 agora. De setembro. E chegou hoje dia 2 de outubro. Super rápido. Estou muito feliz, gente. Que eu sou mais novo. Ai, que lindo. Eu comprei o C, tá? Olha que lindo. Ai, gente. Tô apaixonada. Ai, que lindo. Então aí eu tenho que comprar capinha. Mas aí amanhã eu vejo isso daí. Agora eu vou atualizar. Eu vou tirar as coisas que eu tenho nesse celular. Pra colocar aqui. Porque esse celular aqui já está vendido, gente. E é isso. Agora vai ter uma imagem melhor, né? Ai, não vi a hora. Por que que eu já resolvi comprar? Porque quando eu vi que os juros não estavam tão abusivos, eu falei... Ah, então eu vou comprar. Compensa. Porque eu não queria comprar no cartão. Né? Não queria parcelar no meu cartão. Entendeu? Então eu falei... Ai, eu vou comprar agora. Aí tava barato. Porque eu achei barato esse celular. Por ser 128 gigas. E o processador dele é do 11. Então eu falei assim, vou comprar. Vamos ver se é bom. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Nossa, gente. Que calor, hein? Nossa, tá 36 graus aqui em São Bernardo. Isso é louco. Muito quente. Então deixa eu falar. É... Eu tenho que fechar o seguro, viu? Sempre quando compra, assim, celular, essas coisas, é bom ter seguro. Eu tinha nesse daqui, meu. Eu fechei com... O seguro dele foi 18 meses. Até eu terminar a parcela. Aí eu vou fazer o meu seguro. Mas aí eu vou fazer por um ano, não sei. Dois anos, não sei. E aí eu vou ver qual que eu vou fechar. Tem o Zurique, que é pela Casa Bahia. E tem pelo Porto Seguro, que eu vi. Aí eu vou ver direitinho e falo quanto que eu vou pagar no seguro. Mas aí eu vou ver a segunda-feira pra fechar o seguro. Eita, a porta da cozinha fechou. E é isso, gente. Tchau. Esse é o último vídeo agora do meu canal com esse celular. Agora o próximo vai ser com o novo. Beijo, gente. Tchau. Ah, esse esmalte aqui, ó. É um laranja. Da Impala. Lindíssimo. Deixa eu já editar esse vídeo. Pra mandar. Beijos. Tá colocando o canal. Beijo.